Bem vindas meus amores para mais uma receitinha aqui no canal eu sou Val Carvalho das receitinhas fáceis da Val e hoje vamos preparar uma ceia de Natal gente especial para você aí de casa uma ceia barata você vai gastar bem pouco custo bem pouquinho mesmo já preparei para você aí que tá apertado que tá sem condição para fazer a ceia eu já preparei essa ceia super econômica para você aí no Natal não deixar passar em branco primeiro nós vamos preparar uma ave natalina aqui eu comprei um Chester você pode estar comprando peru uma galinha o que o seu gosto der você vai poder comprar e colocar nessa ceia gente eu comprei esse Chester é uma ave especial de Natal mas não tem diferença nenhuma de você chegar comprar uma galinha bem bonita e preparar é a mesma coisa ou um peru vai ver a condição aí de vocês então vamos lá preparar esta ave maravilhosa ou a galinha que você comprar aí pode preparar com o mesmo tempero que eu vou fazer aqui hoje você pode estar preparando tanto o peru quanto o Chester ou com uma galinha que você comprar simples tá certo meus amores então vamos deixar de fazer essa conversa que hoje gente tá tudo muito lindo e maravilhoso hoje vamos montar nossa mesa vamos fazer a farofa natalina vamos fazer esse Chester maravilhoso tem de tudo hoje nessa ceia vai ser uma ceia simples mas eu tenho certeza que tudo de Natal que precisa para deixar o Natal brilhante vai estar tendo muito tempo nessa ceia então vamos lá meus amores primeiro aqui eu vou tirar a minha ave aqui do saco e eles dizem gente que já vem temperada mas na verdade é praticamente sem tempero nenhum então o que vem aqui dentro eu gosto de lavar e preparar do meu jeito tá certo a diferença desses frangos especiais né que vem aqui nesse pacotinho bonitinho é porque ele é um frango escolhido um frango mais arrumado mas eu acho que não tem diferença nenhuma se você chegar no frigorífico pedir o seu frango e preparar na sua casa então aqui está a minha ave natalina eu vou lavar porque eu não gosto desse sal que eles botam aqui em cima é só um sal mesmo um tempero e deixar ele bem limpinho eu lavei o meu frango e agora tem um detalhe muito importante para você de casa quando vocês comprarem esse frango ou peru ou peru como vocês comprarem aí temperado gente que vem nesse saco aí temperado vocês fiquem ligados em uma coisa vocês abrem aqui o fundo e vejam se dentro vem um pacotinho é muito importante porque eu já vi pessoas assarem frango do jeito que vem ou peru e quando dá fé está lá o pacotinho dentro com alguns miúdos do frango tá certo então é importante que vocês abra o fundo da galinha e veja se tem algum pacotinho dentro para vocês tirarem tá certo meus amores não vai esquecer esse pacotinho dentro não agora vamos temperar a nossa ave natalina primeiro eu vou adicionar uma xícara de vinho branco eu estou usando aqui este vinho branco super econômico ele não é um dos mais caros pode ter certeza que é o mais barato e você pode fazer isso também comprar um bem baratinho já fica para você e já fica para você preparar a sua galinha vou jogar aqui por cima e para temperar nossa ave natalina meus amores eu vou misturar todos os temperos secos que eu vou usar aqui dentro desse vasinho com alho e logo em seguida eu vou estar passando por toda a minha ave natalina aqui eu tenho dois dentes de alho dentro do meu alho eu vou adicionar um pouquinho de orégano um pouquinho de chimichu um pouco de salsa um pouco de corante e no meio desse de verbo meus amores tem uns segredinhos que você aí de casa precisa saber é um segredinho de chefe você coloca meia colher de açúcar mascado dentro desses seus temperinhos e vai ficar o seu frango, o seu peru perfeito gente o açúcar vai dar um brilho no frango vai dar maciez vai ficar o frango como se ele estivesse caracterizado por si este é um segredo maravilhoso para o seu frango ficar perfeito se você não tiver o açúcar mascado você pode usar o demerara, pode usar o cristal que dá super certo agora eu vou misturar e vou passar por todo o meu frango pegue ele gente ó passe aqui por dentro das asas para ele ficar todo salgadinho todo bem temperado agora vamos pegar um pouco do tempero abrir ele aqui no fundo ó e colocar por dentro bastante tempero e vamos adicionar o sal eu gosto de colocar o sal separado porque a gente tem o controle para não salgar muito o frango agora nós vamos pegar uma maçã essa é uma maçã daquelas grandes e nós vamos dividir ela em quatro partes para aquecer essa maçã a maçã vai dar umidade na galinha e vai ajudar na estrutura dela para manter ela sempre bonita assim tá certo meus amores? aí você vai pegar ela do jeito que está aqui e vai colocar aqui no fundo da galinha ó colocar bem lá dentro para manter ela bem estruturada ó que linda fica prontinho gente eu vou fazer uma etapa aqui que vai deixar a galinha bem mais suculenta mas se vocês não quiserem é totalmente opcional eu gosto de fazer porque no finalzinho eu gosto de tirar esses bacon e colocar uma farofa então dá um toque maravilhoso na nossa galinha ou no peru que vocês forem preparar na casa de vocês então eu preparei aqui umas tirinhas de bacon bem fininha ó como é bem fina e vou forrar a minha galinha ela vai ajudar a manter a galinha sempre umedecida aqui na asa também vou abrir a asa e colocar ó que legal já forrei todo com bacon agora aqui por cima eu vou adicionar dois dedos de óleo você meça dois dedos em uma xícara de óleo porque o bacon já tem óleo gente só para dar uma ajuda para assar eu vou cobrir meu frango com papel filme e vou levar ao forno eu vou medir o tempo quando eu ver que ele já ficou um bom tempo no forno coberto com papel filme eu vou tirar e vou levá-la de novo ao forno sem papel filme tá certo? meu forno já está ligado gente para adiantar porque eu quero ele bem quente para assar nosso frango eu levei minha galinha ao forno e aqui embaixo do forno eu coloquei uma bandeja com água e um pouco de vinagre para não manchar ela para ajudar o frango a ficar umedecido e agora meus amores chegou a hora da nossa farofa natalina não pode ter uma ceia sem uma farofa natalina não é pessoal? então vamos preparar esta farofa natalina para começar a nossa farofa em uma panela nós vamos adicionar 4 colheres de manteiga e sopa uma maçã picada e vamos misturar vamos adicionar uma cebola roxa e vamos mexer se você quiser deixar a sua farofa mais docinha você pode usar têssego abacaxi use sua criatividade para diferenciar a sua farofa e para incrementar a nossa farofa eu vou usar meias xícaras de amendoim meio triturado você pode usar nozes ou o que você preferir e para finalizar a nossa farofa eu vou usar um massinho de cebolinha cortadinha agora eu vou usar farinha de mandioca você pode usar também farinha de milho é opcional a quantidade até você ver que a farofa não está gordurosa nossa farofa já ficou pronta nosso frango está no forno assando aqui temos um arroz agrega para colocarmos na nossa ceia está no canal vai estar aí na descrição do vídeo nós temos aqui a nossa taça da felicidade é uma sobremesa deliciosa de ninho e com gelatina de morango e temos aqui os panetones que também está no canal e vai estar aí na descrição do vídeo então vai estar a ceia completa aqui temos o meu vinho que eu usei para preparar o frango e já vou usar a minha ceia está certo meus amores e agora vamos preparar nossa mesa gente eu não tenho uma mesa chique mas eu tenho certeza que depois de eu arrumar ela ela vai ficar perfeita gente então vem comigo para a decoração da terça de natal como eu falei para vocês gente minha mesa não é chique essa mesazinha assim minha carta então eu resolvi comprar um encerado ele tem tipo um fogo gelo achei até bonito para cobrir essa belezura aqui dessa mesa então eu comprei a minha mesa com esse encerado aí você me pergunta o que é que essa doida vai fazer com um encerado desse né gente mas para você ver que as coisas mais simples é as mais belas que fica então você vai ver com essa mesa ela vai ficar perfeita aqui eu comprei um rolo dessa fita vermelha com dourada para a gente enfeitar nossa mesa eu comprei um rolo o rolo me custou nove reais vou usar aqui uma fita gente dupla face para não ficar voando as fitas até preparar a mesa mas não precisa porque aqui hoje o vento está bastante foco então eu vou utilizar só as pontinhas para segurar um pouco a fita até a gente arrumar todinha a mesa tá certo? e agora eu vou pegar a fita maior já mostrei tudo na minha fita certa para não ficar o vidro muito grande e vou abrir aqui na mesa vou pegar a outra e fazer a mesma coisa vou fazer o mesmo processo aqui no dedo e vou colocar esses outros pedaços menores gente não pedi nem nada vou passar com o olho aqui eu acho que eu divido no meio agora gente chegou a hora da gente matar os nossos americanos como eu tenho também um americano chique eu vou utilizar os americanos de madeira que eu tenho você pode usar o que você tiver aí em sua casa vou colocar aqui nossa mesa já está ficando bonita agora vamos colocar os nossos pratas e agora o segundo prato e para não gastar muito gente eu comprei uns guardanatos daqueles de festa de aniversário que vem de colorido eu não achei vermelho eu queria vermelho mas eu não achei então vou usar o vinho e vou colocar aqui dentro do prato para dar uma enfeitada esses são os meus guardanapos enrolei e coloquei um lacinho na hora da pessoa usar só tira o lacinho e usa esses lacinhos gente são bem baratos uma cartela com 15 são 2,50 aqui na minha cidade e agora eu vou abrir um guardanapo aqui para estar colocando os nossos talheres nossos talheres já estão prontos agora vamos colocar nossas taças gente para vocês verem que tudo isso aqui foi muito barato e muito simples eu tenho taças de vidro mas como eu decidi fazer uma coisa barata para vocês bem econômica eu vou utilizar umas taças acrílicas que se vocês verem vocês vão pensar que é de vidro mas vai dar todo o charme na mesa essas são as tacinhas que vamos usar na mesa olha como elas são lindas parece vidro eu comprei para decorar 3 taças transparente ela é acrílica lembrando gente essas tacinhas me custaram 1,20 e essas aqui 1,50 para vocês verem como é fácil decorar uma mesa sem gastar sem gastar olha que lindas aqui usei esses lacinhos o mesmo que eu decorei o guardanapo agora eu vou reservar minha taça aqui porque tem mais coisas para a gente colocar na sua taça aqui tem feites de árvore de natal primeira taça eu vou virar e vou colocar uma árvorezinha dessa dentro dela a nossa segunda taça eu vou virar e vou colocar pequenos enfeites de natal dentro dela aqui vou colocar essa maçãzinha você pode colocar bolinhas de árvore de natal vocês podem criar e nessa outra taça eu vou utilizar essa outra árvorezinha pronto e para terminar de enfeitar nossas taças eu comprei gente velinhas de sétimo dia cortei esquentei a faca no fogo e cortei e fiz essas velinhas lindas para nós usámos aqui em cima da nossa taça não vai ficar chique? vai sim olha como são lindas ficaram lindas vou colocar uma nessa outra nesta e outra nesta e para enfeitar o lugar dos nossos talheres não pode deixar em branco vou pegar mais outro enfeitinho de árvore de natal e vou colocar aqui para enfeitar aqui enfeitinho simples mas vai ficar perfeito aqui para os nossos talheres pronto vou colocar aqui no nosso canto aqui para os nossos talheres também gente previdenciei esta tulipazinha e um boquazinho de flores essas flores gente eu mudei comprei uma florzinha vermelha e comprei uma florzinha branca encaixei e ficou esse arranjozinho simples mas bonito olha o arranjo e a minha tulipa lembrando que esta tulipa ela é acrílica custou 12 reais pronto estava pensando que acabou? acabou não peguei essas bolinhas de árvore de natal peguei esse papai noel de enfeite também da árvore e esse negocinho aqui que eu não sei o nome hoje da mente agora e vou colocar gente aqui em cima da mesa só com um enfeitezinho para ela não ficar muito em branco e o nosso papai noel eu vou deixar ele aqui no canto e a gente coloca um melozinho mas vou colocar aqui eu achei aqui um pouco faltando alguma coisa vou colocar nesse canto de outra dos talheres essa é a nossa decoração espero que vocês tenham gostado eu preparei a minha mesa sem a comida e agora eu vou colocar duas comidas porque aí fica as duas partes para vocês escolherem se vocês vão colocar comida ou não aí agora eu vou arrumar as nossas comidas que a gente preparou aqui eu tenho um arroz à grega vou estar deixando na descrição do vídeo vou colocar o meu arroz aqui aqui eu tenho um panetone recheado este panetone está no canal o recheio eu só joguei o chocolate por cima e coloquei em algumas bolinhas de fogo vou colocar o meu panetone aqui aqui eu tenho também outro panetone esses já são com frutas vou colocar o nosso panetone aqui aqui eu tenho também a taça da felicidade esta aqui é uma sobremesa de leite ninho com gelatina de morango também vou colocar o restante do nosso vinho na mesa vamos aguardar a nossa ave natalina ficar pronta que ainda está no forno para a gente decorar ela nossa ave natalina já ficou pronta gente olha que coisa mais linda super torradinha o bacon também está escutando a zoada bem assado agora eu vou tentar botar aqui na travessa agora eu vou enfeitar a nossa ave natalina para dar uma aparência bem legal na nossa ceia aqui do lado eu vou colocar a farofa natalina que nós acabamos que nós acabamos de preparar e vou colocar essas belas uvas para estar enfeitando o nosso frango nossa ave natalina já ficou pronta essa é a nossa decoração espero que vocês tenham gostado vou finalizar aqui desejando um feliz natal para todos e mostrando a nossa ornamentação da nossa ceia de natal esta foi a nossa ceia a nossa ceia de natal a nossa ceia de natal anThena vei 겠어요 o